Na Arena da Baixada, o furacão de Antônio Lopes encarou o barueri do interino Diego Ferri. E quem foi ao estádio, viu um show rubro-negro no primeiro tempo. Após o cruzamento da esquerda, a bola passou por todo mundo e sobrou para Paulo Baier abrir o placar. E mesmo na frente, o Atlético continuava dando trabalho ao goleiro René. Primeiro com Marcinho, depois com Paulo Baier. E Paulo Baier estava impossível. Veja esta cobrança de falta. Perfeita. 2 a 0. E ainda na primeira etapa, Xandão salvou o barueri de tomar o terceiro. No segundo tempo, as coisas não mudaram muito. E depois deste lançamento de Wesley, René derrubou Paulo Baier na área. Pênalti e cartão vermelho para ele. Marcinho cobrou e fez o terceiro. Marcinho ainda perdeu esta chance de ouro. Mas não foi problema, porque a torcida fez a festa. E a empolgação da torcida atleticana não podia ser diferente. Essa foi a quarta vitória consecutiva do time no Campeonato Brasileiro. Há quatro jogos, o time não leva um gol sequer. E pela primeira vez, conseguiu fazer um 3 a 0 no Campeonato Brasileiro. Retrospectos que animam qualquer torcedor. O torcedor tem que ficar feliz com a partida que a gente fez, não só hoje, como as últimas três. Mas tem que ter o mesmo pensamento da gente. É querer sempre mais e confiar na equipe. Não vai ser sempre que a gente vai jogar bem. Mas vai ser sempre. E espero que não só de mim, como de todos, que a gente mostre a mesma vontade. Aplausos